Estou aqui com o André Gonçalves, o Edmilson Bartolomeu, conhecido como Danone, e também o senhor Manuel Costa. Porque quem cria é um criador, passarinheiro, aquele que vai lá no mato caçar, que não é o nosso caso, que não faz parte da nossa categoria. Nós temos condições junto aos órgãos competentes, se ele quiser repovoar determinada região, nós temos condições de fornecer. Por exemplo, Curió, falam que está na lista de extinção, eu discordo, porque aqui tem três criadores de Curiós. Um exemplo, eu posso criar, como sou criador amador, eu posso tirar 35 aves por ângulo. Só aqui dá 70, com mais a deles, tem que tirar 105. Então, você tem uma base só em três criadores, nós somos em 500 mil criadores. Ou mais, fora os criadores comerciais, que eles não tem limite. Se ele quiser tirar mil aves, eles tiram. Não é só Curió, gente. Ele não cria Picharro? Eu fui criador de Picharro, eu falo pra você. Se determinada região está precisando, ou aqui, precisam da doação de cada criador no casal de Picharro para repovoar essa área. Temos. Só que é proibido hoje. A legislação não permite. E falo mais, vou citar o Lula da Brasa, que é um grande conhecedor das limitações humanitais hoje no Brasil. Um exemplo, o coelho europeu, ele pode ser reproduzido no Brasil. Ele é uma praga. O coelho brasileiro, proibido. Então, o exemplo que eu te dou do javali. O javali está acabando com plantações aí fora. O que falta hoje é uma política ambiental. Por exemplo, nós temos aqui próximo parque ecológico do Tietê. Muitas vezes eu vou lá pra minha família. Pô, gente, é tão gostoso. Eu chego lá, vejo um calo de campina solto, um canário solto, um azulão. Só que o principal que tem que ter é reeducação. Todas as aves, elas têm uma ideia. Quando nasce, hoje, existe uma linha de aço inviolável. Que você, com cinco dias, anela essas aves. Então, aí tem a identificação. Entenda a sua relação. Então, se eu pegar o açúcar e tomar a ave anelada, eu vou levá-la para os órgãos competentes. Você entendeu? A realidade hoje é o que a gente fala, que é muito importante a educação. Atrás de nós, temos exemplo. Laboratório de sexagem, empresas de rações. Vou te dar um exemplo. Muita gente não sabe. Nós temos hoje, todas as aves têm sexagem. O que é sexagem? A sexagem, se você, quando nasce um filhote, com 13, 14 dias, a tecnologia está tão grande que quando ele nascer, se você conseguir pegar a casca de ovo, a película que existe lá dentro, ele fica sabendo qual é o sexo. Vai ter neumagem. Através de pena, através de sangue. Tem genotipagem. Tem laboratórios que fazem DNA. Você quer saber realmente, olha, eu quero uma ave. Um filho daquela determinada ave que foi campeão brasileiro, com aquela X ave. Ah, eu acho que não é, mas eu quero fazer DNA. Existe. Então, por isso que quando eu comentei lá atrás, que a criação hoje, como era antigamente, e simplesmente criar, que está muito mais avançada, é por causa disso daí. A genética está no banco. Graças a Deus que evoluiu tanto assim, né? Hoje a gente tem uma genética de alta repetição, a gente tem genética hoje de alto padrão, né? Não cheguei a um nível de inter... Alguns filhotes encartou, alguns sobre a Bahia, colegas encartaram tanto. E eu ganhei para eles alguns, ganhei o presente. Mas eu criei trinca-ferro aqui mesmo, na minha casa, eu criei bastante trinca-ferro, criei bastante filhote. Até no começo a gente comentou sobre a morte do filhote, né? E na minha criação nada morreu, porque eu procurava já termificar os pais, uma boa alimentação, uma boa gente. E todos vieram perfeitos. Eu tenho bastante filhotes, com a amada do Curioca, de trinca, que a minha colega levou. E muitos ficam parecidos com os pais, cantam rápido, gostou dos cantos. em pouco tempo que estou criando, com conhecimento de alguns colegas, que nem o Danone, que estou conhecendo hoje aqui, pessoalmente na minha casa, já tinha conhecimento de fora. O André, nós somos vizinhos, companheiros amigos de muito tempo. E outros, e outros, na Zona Norte, tem outros colegas, na Zona Sul. E eu tenho procurado a melhor genética, mas eu tenho procurado a melhor. Encontrado quem cria, que tem os cantos e vem dando certo, eu procuro muito estar em cima daquilo que dá certo. Porque às vezes você tem uma melhor genética, mas você não encaixa uma com a outra. Você entendeu? Isso é importante, pelo pouco de tempo que eu já tenho visto. Então, você tem que encaixar uma genética com outra que dá certo. Às vezes você tem duas genéticas, mas você fica o tempo inteiro com eles ali, e nunca vai encaixar um plano. Tem cara até que fala do travamento da genética. O cara cruza um passo de alta repetição, o outro de alta repetição, e vem um filhote que não sai nada. Quando for em genética, é meio engraçado. Porque nós pegamos aquele melhor curioca, aquela melhor fêmea, coloca, não sai certo. De repente, você pega uma outra fêmea, outro macho, coloca, tá certo. porque muitas vezes existe um trabalho que foi feito por seu Oscar, no Rio de Janeiro, pequeno, ele diz que é a genética que nós temos de ter para alta repetição, alta aprendizagem. Nesses anos que eu venho criando, eu vou falar para você, é uma caixinha de surpresa. você vê aquele ovinho nascer, você fica passando cedo, você fala, esse vai ser o campeão. Mas aquele que você está aqui, aquele do lado, você desprezou, que você falou, não, daí não vai dar nada. É ele o campeão, o outro não. E aí E aí E aí E aí E aí